E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e como eu havia prometido eu não iria parar de gravar pra poder contar pra vocês como é que está sendo as coisas Só não está sendo do jeito que eu imaginava que eu ia conseguir gravar pra vocês todos os dias atualizando E resolvi fazer esse vídeo hoje pra poder compartilhar como nós estamos no momento agora Até mesmo porque tem vários amigos que mandam mensagens perguntando como nós estamos Só que eu não tô com uma grande disposição, vou explicar um pouco melhor pra vocês durante o decorrer desse vídeo Pra explicar pra todo mundo como está, então é mais fácil eu gravar um vídeo aqui e depois jogar o link lá pros amigos e os amigos se atualizarem E também nesse vídeo eu vou levar vocês comigo no mercado, isso aí, tô indo no mercado com covid Mas não se preocupa, assiste aí que vocês vão me entender Enfim, hoje é o quarto dia, assim, depois do primeiro sintoma, o meu primeiro sintoma foi uma dor de cabeça, depois veio febre De segunda pra cá eu tô tendo febre praticamente diariamente Hoje, quarta-feira, não tive nada de febre ainda, pelo que eu tenha percebido, tô monitorando bastante Embora não tenha dado febre, eu tô com uma dor de cabeça forte e também dor nos olhos, nas bolinhas aqui dos olhos Literalmente na baga do olho Então, sem febre, mas muita dor, assim, nas vistas e dor de cabeça A Vicky já tá dois dias sem febre, não tá tendo nada, 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 perfeita O Allison não teve febre ontem também, embora tenha tido um pouquinho de dor de cabeça A Alana tá perfeitinha, sem febre, sem nada, nada, nada A Alice já, ela tá com, tipo, um pouco de secreção demais nos pulmões E o pior problema, né, que essa secreção é ruim Só que o pior problema é que quando você não consegue e você não pode Tossir pra jogar pra fora, né, essa secreção que está nos pulmões Embora ela esteja tomando xarope, assim como eu Ela tenta tossir e dói muito a região onde ela fez a cesárea Então, isso tá sendo bem ruim pra ela, pra questão de dormir Ontem, praticamente, ela não dormiu nada Foram, se for, somadinho, picadinho, parceladinho ali no máximo Sei lá, duas horas, duas horas e meia de sono Hoje, ela conseguiu dormir um sono à tarde Lá, na sentada da nossa cama, sentada na nossa cama Com o travesseiro ao lado, pra ela poder apoiar a cabeça Porque assim que ela deita, a garganta começa a coçar Vem a vontade de tossir e, consequentemente, a dor na região da cesariana Mesmo com medicação Hoje, eu estou assim, como eu falei, com os olhos doendo Uma respiração um pouco diferente, assim, tipo Um pouco mais debilitada, eu falo, falo, falo Eu tenho que puxar mais ar pra continuar falando pra vocês Então, essa parte tá sendo um pouquinho chata Nisso, eu tô também controlando a nível de oxigenação Tanto minha e da Alice e das crianças também Sempre que possível faço as crianças que estão de boa Mas eu e a Alice é onde eu tô checando mais Então, eu tô checando a oxigenação Além da oxigenação, batimentos E também a temperatura do corpo Então, a princípio, nós estamos bem, tirando essas partes ruins E como eu havia falado pra vocês Nós temos as necessidades de dia a dia Estamos por casa, literalmente De vez em quando eu saio, vou no drive-thru Pego uma comida pronta lá e trago pra casa Sem entrar, sem ter contatos com ninguém Então, a gente tá tomando os devidos cuidados Até amigos estão trazendo medicação pra nós em casa E deixando na porta de casa Quando a gente precisa de ter alguma reposição de medicação Obrigado, os amigos que estão fazendo isso O que mais eu ia falar? Deixa eu lembrar Voltando aqui, lembra aí? Como eu havia falado pra vocês Eu tô levando vocês no mercado comigo agora Pra mostrar como é que nós estamos fazendo nossas compras Mas, vocês vão ver que não tem problema nenhum Da forma que nós fazemos Então, tá bem tranquilo Tá seguro pra todo mundo Assiste aí E olha só como é que tá o dia de hoje Cara de chuva, não tá? Uma coisa que é interessante aqui na Flórida Parece que é programado a todo dia Durante o verão Chover no final de tarde Fora a chuva que dá no decorrer do dia também Como hoje já que parece que caiu o céu De tanta chuva que deu mais cedo E agora tá desse jeito aqui, ó Provavelmente vai vir a chuva logo, logo de novo Ou seja, perfeito pra cair na cama e dormir Mas eu vou ainda dar uma jogada de Call of Duty Inclusive, se você joga Call of Duty Warzone Me adiciona lá, procura por NVUSA Então, pessoal, como funciona? Acabei de chegar aqui no ponto de pegar os produtos Ali é o Walmart, ó Como vocês estão vendo Esse pequenininho aí é o Walmart E eu parei na vaga número 3 Fui aqui no aplicativo Marquei o que eu estou na vaga número 3 Informei qual carro que eu estou A cor do carro, inclusive E já recebi a notificação Que eles estão separando a minha ordem Que já tá tudo preparado Eles vão tirar o que é de geladeira do Fraser E assim que eles chegarem aqui Eu só abro o porta-malas E eles colocam dentro do porta-malas Então fica todo mundo seguro É tranquilo demais Enquanto eu espero chegar as coisas ali Já vou comentando um pouco com vocês Como a gente tá psicologicamente, né? Até que um amigo meu me ligou hoje Perguntando se precisava de algum apoio Achava que ia ficar meio deprê em casa e tal Geralmente eu tô na rua, né? O tempo todo eu tô fora de casa E não, graças a Deus A gente tá bem pé no chão Tentando levar uma vida normal dentro de casa Na medida do possível, né? Com os cuidados devidos e tal Lavando a mão mais vezes Tomando todos os cuidados E algo que a gente tava percebendo também É a quantidade de pessoas amigas De verdade da gente, sabe? Aquelas pessoas que realmente gostam da gente Que mandam mensagem Inclusive inscritos Que se tornaram amigos de verdade Mesmo a gente não tendo se conhecido pessoalmente Por exemplo, o Felipe Girardi É um inscrito do Brasil Que é o nosso amigo O Felipe Girardi agora E o cara mandou um bolo De milho recheado pra nós Tipo, mandou isso pra nós Mandou mensagem Pô, sério Amigos que eu não imaginei Que iriam me ligar Me ligaram Anderson, tô aqui pra o que deve é Se precisar de alguma coisa Se quiser que leve alguma coisa Na tua casa Se quiser que faça alguma compra Tô 100% à disposição Sabe? Pessoas que se realmente Prontificaram A nos ajudar Nessa fase E eu sei que a gente vai Passar batido por isso É... O vaso ruim não quebra Como se diz, né? Então, a gente tá tomando Esses cuidados agora E fazendo isso De ter o contato com as pessoas O mínimo possível É... Mais é contato por telefone Tipo, amanhã tem uma consulta Da Alana Com o pediatra dela A primeira consulta com o pediatra Vai ser online Às 9h20 da manhã Então... A gente tá tomando Esse tipo de cuidado Fazendo tudo online Até essas compras Como eu falei pra vocês Que vai chegar aqui na sequência De forma online E outra questão Que... Que eu percebi também É o quanto Tem de gente boa Que comentou No vídeo que eu fiz Lá onde eu expliquei O que tá acontecendo conosco Vídeo de ontem Meu Deus Sério, muito obrigado Pelas orações De todos vocês Que estão mandando mensagens Dizendo que estão orando por nós Pra que fique tudo bem Pra que passe batido por isso Também tem umas pessoas Almocebosas, né? Que é normal isso Eu tô acostumado já Eu acho que são mais de Sei lá Mais de 1500 vídeos no canal E sempre tem uma almocebosa Sempre vai ter deslike Embora não precise Dar deslike O deslike Pra começar Não faz diferença Numa pra nós Até ajuda mais o canal O deslike Como o like São interações Que ajudam o canal Então Pô Muito obrigado mesmo De coração A cada um de vocês Que estão preocupados Comigo Com a minha família Várias pessoas Que passaram por Problemas similares Bem similares Ou até mesmo iguais Aos que nós estamos passando agora Uma coisa que a gente Tá fazendo também bastante É se hidratar muito Ali está com um pouco De secreção No pulmão Até eu comprei Vai chegar nessa ordem Também aqui Xarope Pra ela poder tomar E ajudar A soltar um pouco A secreção do pulmão Eu também tô com um pouco Só que ela está Com um problema Que ela fez uma cesariana Ou seja Cada vez que ela tosse Dói bastante Na cirurgia Então devido a isso Ela tá tendo que Usar uma faixa Na barriga Na hora que vai tossir Mesmo assim Ela tosse com bastante calma E mesmo assim dói Então isso tá sendo Não tem perigo nenhum Marcamos o horário Volta com força total Renovado Pra dar uma cara nova No canal também Minha ideia é essa E trazer o melhor Conteúdo pra vocês Tamo junto Valeu e tchau tchau